Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do aqui, muito bem, estamos então mais um dia Renault Sandero 1.6 Stepway, bora vocês com vocês rapaziada, antes de tudo mandar aquele abraço especial ao Daniel Senti Crivellati, se não me engano é esse aí mesmo o nome Daniel, muito obrigado, obrigado por se tornar membro do canal, sendo assim você nos auxilia sempre a trazer novos conteúdos, novos temas e novos carros, então só tem que agradecer muito por ter se tornado membro do canal, e se você ainda não é membro, está aqui embaixo ao lado do inscrito ou inscrever-se, seja membro também, pois sendo membro você nos auxilia sempre a trazer novos conteúdos, novos temas e novos carros, então só tem que agradecer muito a todos os membros e inscritos aqui do nosso canal, certo rapaziada? Então é o seguinte, como eu disse, Renault Sandero Stepway 1.6, é um carro aí de pouco mais de uma tonelada né rapaziada, pouco mais de mil quilos, você fala assim, ah são cento e quase vinte cavalos, cento e dezoito cavalos e dezesseis quilos de torque para uma tonelada, ah galera, então é bom. Então cara, cara é engraçado eu trazer Renault para o canal porque eu confesso para vocês que eu não sou muito chegado em Renault especificamente, mas eu gosto de trazer carros de marcas que eu não sou muito chegado, porque muitas vezes eu mordo a minha língua, não é o caso do Renault Sandero especificamente, mas vamos lá, o único Renault Sandero que eu gostei de dirigir foi o Sandero RS, esse sim é uma outra pegada, uma outra história, um outro carro, queria muito trazer um aqui para a pista, inclusive se alguém quiser, tiver aí um Sandero RS, se eu conhecer alguém quiser trazer aqui para a pista para dar uma acelerada, eu vou gostar com certeza, porque quando eu peguei eu acabei infelizmente não trazendo para a pista rapaziada. Mais uma vez aqui no Pauliceia rapaziada, se você está procurando um combustível de confiança e qualidade, é aqui ó, aqui no AutoPosto Pauliceia, Avenida Leões de Magalhães 1351, até o etanol já abaixou esses dias, e é isso aí, aqui você vai encontrar um combustível de confiança e qualidade, certo rapaziada? Então falando sobre esse carro aqui especificamente rapaziada, quando você entra no carro você já percebe que o carro é um pouco diferente, ele é mais alto, e aí você olha ele por fora você já percebe que a condução com ele vai ser um pouco diferente, eu gosto de carro hatch, mas eu já percebi isso antes de entrar no carro, quando você entra no carro você percebe que é um carro mais duro, um carro mais rígido, tudo mais rígido, a questão aqui do câmbio, a questão dos amortecedores dele, amortecedor de inspeição né, o conjunto inteiro, o carro em si, ele não sei cara, quando você pega os concorrentes dele, ele acaba não sendo tão confortável, digamos assim, quanto os concorrentes, pelo menos nos concorrentes que eu já andei, né, Etios e dentre outros, Fiat, enfim, é, Yaris, ele não sei cara, ele parece que não foi feito para o Brasil, sabe, não é um carro, não foi o carro feito para cá, foi o carro feito para rodar, talvez lá na Europa mesmo, ou em outros países, aqui no Brasil não vira muito, a gente fez a curva ali atrás, eu senti a traseira dele dando aquela flutuada, é ruim, eu não gosto disso, coisa que eu não senti por exemplo num Etios da vida, ah, mas é Toyota, outra Renault, ok, tudo bem, concordo, ok, só que, você percebe, diante de todos esses fatos que vão acontecendo, que o carro de fato não foi feito muito para o Brasil, sabe, é uma direção mais rígida também, além do câmbio, como eu já disse para vocês, ele é um carro cara, que, não sei, eu acho ele até um pouco simples por dentro, mas você fala assim, ah, mas tudo bem, mas se você pegar um, sei lá, concorrentes também, o Fit da vida também é simples, sim, de fato, concordo, mas eu sinto que a dirigibilidade dele se sobressai, comparado a esse aqui, e esse aqui, você não pega, você não vê uma dirigibilidade tão bacana, olha o Santaninha, você não vê uma dirigibilidade tão bacana, quanto um Toyota, um Honda e etc, tá, o que eu gostei desse carro, que eu acho muito bacana, ele está de stop, né, apesar de muita gente não gostar, isso aqui, se você for ver economia de combustível, é interessante, o banco tem uma, um desenhinho, uma graça aqui, para falar bem a verdade, mas se você for falar em questão de motorização, potência, força, eu sinto que falta um pouco, eu imaginava um pouco mais de potência, de força, né, no caso, quando eu li a ficha técnica desse carro, aí você pode falar para mim, não, Guilherme, mas beleza, o carro dá, sei lá, 160 de quarta lá no corte, quinta vai dar 190, não tá bom para a proposta dele, logicamente, logicamente, para a proposta do carro, sim, a questão da potência, tá, é que eu acho que ele, não sei, ele parece que não desenvolve tanto, quanto se você pegasse outros carros da mesma categoria, é só isso que eu penso, sabe, não é que é um carro fraco, não é que é um carro ruim de potência, mas eu acredito que outros carros da mesma categoria vão desenvolver de uma forma melhor que esse aqui, mas se a gente for atrelar aí a dirigibilidade e outras coisas, aí vai ser pior ainda, na minha opinião, esse carro não tem uma dirigibilidade muito bacana, principalmente se você começar a falar em velocidades um pouco maiores, então você começa a penar em outros sentidos, tá, isso é o que eu acho, eu acho até o volante dele bonito, confesso para vocês, não acho um volante feio, acho um volante bem bonito, inclusive, é, só melhoraria se tivesse aqui os, os, os controles de som no volante, pode ter certeza que melhoraria mais ainda e ia se tornar um carro, é, um carro ruim, olha o motoca aí, o motoca abaixou tudo, é, motoca, nesse frio aí, não, e pior de tudo que eu, mano, hoje é um dos dias mais frios do ano, tá ligado, agora deve ter uns 10 graus assim, rapaziada, para mim até tá de boa, né, porque primeiro que eu tô dentro do carro, lógico, mas segundo que eu já morei no frio, então para mim é suave, meu tiozinho, mãe, nem luva, velho, ixi, mãe, olha, o celular quase voando, tiozinho é doido, fio, o celular já quase voando do negócio ali, ó, tem uma E300, não, primeiro tem uma Macan S e na frente tem uma E300, louca, hein, louca, hein, filho, louca, louca, não desdar a seta aqui, ó lá, ó lá, E300, ó, E300 dando certo, ó, ó, vai cortar o tiozinho lá, ixi, ó, ó, E300 colou no, acho que é um Virtus lá, mano, olha, e aí, Macanzinha, tá esperando a E300 acelerar, o que você tá querendo fazer? Caraca, a E300 tá colado lá no, 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 acho que é Virtus, ó, ó, eita boa, é, eita boa, é o Jetta mesmo, tá colando no Jetta, ó, Jetta 1.4, ó, E300, ó, E300, dá um ligue, dá um ligue, olha a E300 e o Jetta não quer abrir, ó, olão, ele teve muita, muita oportunidade de abrir, ó, agora quis acelerar, ó, esse Jetta manca 1.4 até, até, ó, aí, E300, nossa, aí é difícil de acompanhar, né? Não tem como, mesmo sendo manual, ó, aí, aí não tem o que fazer. Caraca, bicho, eu tô com o pé lá embaixo, ó, tô com o pé no final, ó, vai que vai, filho, aí, bichão sem dó, vamos que vamos, tiozão, vamos cair 300 aí, viu, acelera isso aí, filho, você não tá dando o pé fundo, não, ó, é, mas aí eu não consigo, é, não tem como eu passar, né? Ó, pé, pé lá embaixo, ó, tô colado, ó, não tem mais pra onde ir. Nossa, aí quando, quando eu acelero, o negócio é, ó lá, ó lá, e o tiozão metendo seta pra todo mundo, se eu tivesse que colocar um pouquinho mais forte, eu buscava fácil. Ó, mas não adianta, ó, quando, ó, quando começa a acelerar, ela abre, ó, difícil, mano, difícil, carrinho 120 cavalos, teria o que fazer, né? E a, e a Cayenne lá, e a Cayenne, rapaz, e a Macan, desculpa, a Macan lá, a fião, sentou o pé lá na frente, aí 300, ela, ela tava dando seta pra todo mundo, né, agora que eu cheguei atrás, acho que ela, eu não sei se ela, não sei se os cara vê que eu tô gravando, eu não sei o que acontece, mano, eu sei que, os caras, eu chego atrás, os caras já ficam meio assim, eles não sabem se eles pedem mais seta, os caras ficam meio indecisos, filho. Olha lá, agora o bicho sentou o pé, ó, aí é, como abre. Sim, olha, só que aí, eu não sei se ela limita, eu não sei qual que é o problema dela, ela tá, parece que, não sei, parece que tá limitando, sei lá, tá meio estranho isso aí, 300 aí, ou o cara tá tirando o pé, ah, eu acho que, será que limita? Acho que não, né, não é possível, não, não deve limitar, não, acho que o cara tirou o pé, e a seta, tiozão, não precisa de seta mais, não precisa mais da setinha não, né, tiozão, você pode entrar assim de boa, pode ficar à vontade aí, entra, suave, não precisa mais da seta, ah, pra sair você é da seta, né, eu acho bom. É, 300, agora você vai querer me empurrar aqui, caralho, não queria andar, agora que eu tô na frente, você quer me empurrar, pô? Vambora, vamos aqui, ó, se você me pedir, parece que você tá ficando pra longe, então, centrinha, eu quero trazer um centradês pro canal, rapaziada, quero trazer um centrão, centrinha não, centrão, agora a E300 quer me pegar na retomada, tá bom, E300, eu vou ter que abrir pra você, né, pô, bicho, vai lá, não quis passar também, tá bom, então, vamos voltar pra cá, carambola, viu, eu saí de 300, aqui, vamos aqui, rapaziada, a Enesana tá lá na frente, tem uma, o que é, uma CLA? Uma CLA aqui, ó, a Enesana cortando lá, ó, mas vai tentar chegar nela, é uma CLA 250, ó, ó, cortou, cortou dois, cortou dois tiozinhos, cortou, ó, a gente foi a Renegade ali e o da frente, ó lá, é a Renegade e o Sandeiro, é, Sandeiro, vai lá, Renegade, isso, Sandeirinho, Sandeirinho, hein, tá precisando todo mundo te cortar aí, Sandeirinho, como é que a gente vai fazer isso aí? Por favor, né, ó lá, olha, a Cayenne tá empurrando lá o tiozinho da T-Cross agora, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, a Macan, Macan, que Cayenne, mano, tô confundindo o Macan com o Cayenne, porra, aí não dá, hein, grão, a Macanzinha, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, a Macanzinha, ó, vai cortar, vai cortar, ó lá aí, ó lá, e a T-Cross cortou junto, ó lá, ó, ó a zona, e a Macan acelerou tudo, rapaziada, agora, agora ferrou, né, agora, viu, nós tá com o pé no máximo aqui, mas agora vai ser difícil, rapaziada, ela vai tentar buscar ali, mas complicou, olha como a picha acelera, rapaz, que força de retomada, hein, rapaziada, ó lá a Macanzinha, rapaziada, ela já colou no, ó, aí eu vi, nossa senhora, meu, não parece que eu tô acelerando esse carro, eu tô acelerando esse carro, acho que esse carro fundiu o motor ali, mano, não tá funcionando, nossa, não tem nem o que fazer, cara, não tem, impossível, olha lá, olha lá, tirou a Land, não parei, olha lá, parece que eu tô parado, cara aí, rapaz, que isso, mano, tá maluco, mano, tá rapaz, aqui é só pra 45 mesmo, isso aqui não tem como não, cara, tem como nem, mas nem acompanhar, nem ficar perto, não, nem ficar longe no caso, né, porque perto é lógico que não dá, mas nem ficar longe, rapaz, que isso, filho, e eu acho que essa cor, rapaziada, fica muito lindo nesse carro, né, essa cor combinou bastante com esse carro, né, tem gente que não gosta da Macan, fala que é um carro mais de entrada, assim, da Porsche, né, fica ali, aquela indecisão, se é Macan, Cayenne, enfim, eu acho dois carros muito bonitos até, principalmente a S, né, a Macan 20, ela é uma Macan mais manca e tudo mais, usa o E888, a mesma coisa do, olha isso, ficou brava aqui com o tiozinho da X35, voltando lá, rapaziada, a Macan 20, ela usa basicamente o E888, né, o E888 do GTI e tudo mais, então eu acho ela meio assim, mas a S, ó, mas nem eu vim no, nossa, parece que eu tô parado, cara, não tem como, olha, rapaz, cara, é forte o bicho, é forte, cara, é forte, mano, não é brincadeira não, lógico que eu sabia que o negócio é forte, mas, nossa, mano, olha a retomada disso, ó, olha isso, você tá maluco, filho, não tem nem grau, parece que eu tô parado, cara, tô dando pé fundo, fio, não, eu não, você tá louco, você tá louco, cara, é brincadeira o bagulho, é lógico, é um seis caneco, mas é, é incrível ver como esses carros aceleram, e voltando lá, é isso, a 2.0 eu acho meio assim, mas essa S, eu vou falar pra vocês que a brincadeira é diferente, cara, eu teria o maior prazer do mundo trazer um carro desse pro canal, afinal, na verdade, eu nunca trouxe Porsche, eu nunca pilotei Porsche na minha vida, apesar de ser o meu grande sonho, né, uma 911, sempre disse que se eu chegasse lá, uma 911, podia ser GT3 ali, já tava bom pra mim, sempre disse que se eu chegasse lá, já ficaria top, e... e é, cara, é... rapaz, não é brincadeira não, essa carreira, é só bacana, eu tô confundindo bacana com a carreira, não é brincadeira não, essa bacana, rapaziada, não é brincadeira não, cara, cara, que carro lindo, hein, cara, que carro top, cara, top, muito top, anda muito bem, prazerzaço gravar esse carro, né, acelerando, porque é um carro muito, muito legal, muito mesmo, que bacana, queria estar com a 45 agora, né, que pena que hoje não tava, a gente tava com o Sandero, louco, hein, cara, louco, muito legal o carro, boa, blindada ainda, cara, blindada, desculpem pelo Cayenne Macan aí, o novo tipo de carro, vou deixar ela passar aqui por, vai lá, vai lá, pode ir lá, vou deixar ela passar aqui por último, pra finalizar o vídeo pra vocês, desculpem pelo Cayenne, eu tô confundindo todos os nomes aqui hoje, o Cayenne, o Macan Cayenne, porra, que Cayenne, o que, Macan Cayenne, eu tô confundindo todos os nomes aqui hoje, rapaziada, Cayenne, Cayenne não dá, né, meu, e é isso aí, rapaziada, porra, Guilherme, aí não, porra, e eu dormi bem hoje, não dá pra estar errando tanto assim pra vocês, porque quando eu durmo mais é que é complicado, rapaziada, tamo junto, espero que tenham gostado do vídeo então, se gostaram então cliquem em gostei, se inscrevam no canal se não forem inscritos, fiquem com Deus, valeu, um forte abraço, é nóis gente, tamo junto, até a próxima, valeu!